Olá, cursoal, tudo beleza? Aqui é Igor C. Barros, o repórter que só é extrovertido porque está sozinho, a câmera no seu quarto, quando chega é da hora. Estamos editando, neste momento, o vídeo Os Peores Momentos do Repórter Tímido, e ao mesmo tempo em que eu estou tentando fazer o Pat Davidson 2.0. A edição do vídeo está demorando um pouquinho mais do que o normal? Primeiro, já demorou, porque devia estar saída em novembro. O problema é que entre novembro e começo de janeiro eu tive uma série de problemas na minha vida pessoal. Segundo, no final de dezembro eu perdi os meus documentos. Tudo isso quebrou um pouco o ritmo e, tipo, eu já estou um pouquinho preocupado, eu não sei se há uma remota possibilidade do Pat Davidson 1.0 dar as caras no Furbolin X5. Eu, sinceramente, não gostaria porque eu estou muito ansioso para ver a minha primeira cabeça de furzuit feita finalmente de espuma, com pelúcia costurada por cima, assim como devia ter sido desde o início. Ok, muito embora eu sou ligeiramente fora da lei, porque o Pat Davidson, pelo menos metade dele é em EVA, mas pelo menos EVA é melhor do que papelão, porque isso aqui não molha, né, a prova d'água e coisa e tal. E EVA também é material de muitas cabeças de mascotes, daqueles de time de futebol americano, basquete, essas coisas aí. O que está acontecendo? Eu comecei a editar o vídeo, em primeiro lugar, é um vídeo com muitas imagens, e aí o que acontece? No meio da edição eu descubro que a vintoinha do nosso MacBook Pro falha o cheiro. Então eu estou sendo obrigado a fazer a edição usando todos esses ventiladores aqui, mais esse tradicional, os ventiladores que eu usei para fazer a ventilação das cabeças de furzuit. Eu acho que furries moram em casas, né? Então, isso é uma casa. Como é que você está vendo esse vídeo se o computador está ligeiramente zoado? Como o Mac está desse jeito, eu estou me esforçando para fazer essa última edição no sistema Macintosh. Este vídeo e os seguintes, inclusive o nosso vídeo, a cobertura do Furbolift 5, vão ser editados no PC, este PC magrelinho, da Dell, com softwares alternativos. O Mac é meio antigo, ele tem 7 anos. E este PC edita 1080p sem pedir água, como faz o Mac. Eu só não migro definitivamente para 1080p, porque em 720, com este cartão que eu tenho agora, de 32GB, eu tenho 10 horas de gravação. Com 1080p, cairia para 4 horas e eu teria menos material para oferecer para vocês. Eu queria também mostrar isso aqui. Isso aqui é um power bank, foi uma sugestão, inclusive, de uma pessoa que estava na van lá do Furbolift de Férias, que ela tinha um negócio desses para carregar o celular. Eu meti isso na cabeça e eu comprei isso aqui. Isso aqui é capaz de carregar esta câmera que você está assistindo, porque isso aqui tem 5200 mAh, a câmera tem mil e poucos. Qual que é o meu sonho? Fazer o evento do começo ao fim, com a mesma câmera, carregando a câmera nos intervalos, que provavelmente haverão. Baladinhas monstras, não sei, mas enfim, é isso aí. Então é isso, estamos editando aquele vídeo que deveria ter saído logo depois do vídeo oficial. Talvez sirva para um esquenta para o próximo Furbolift, eu não sei direito ainda. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assinando. Obrigado a todos que estão junto com a gente no Facebook. Continuem ligado aqui no Zíper nas Costas, que depois ainda tem mais vídeos, tem mais recados antes do evento, coisa e tal. E tem ainda mais um vlog com o Pat Davidson 1.0. Zíper nas costas, o amor está no ar!